Epistemologia e filosofia da mente. A epistemologia e a filosofia da mente são duas disciplinas filosóficas que investigam questões fundamentais relacionadas ao conhecimento e à mente humana. A epistemologia estuda a natureza, os limites e os critérios de validade do conhecimento, enquanto a filosofia da mente investiga a natureza da mente, da consciência e dos processos mentais. A relação entre essas duas disciplinas é estreita, uma vez que o conhecimento é um fenômeno que envolve a mente humana. A epistemologia busca entender como adquirimos conhecimento, quais são as fontes do conhecimento e como podemos justificá-lo. A filosofia da mente, por sua vez, busca compreender a natureza da mente e como ela está envolvida na aquisição e na produção do conhecimento. Uma questão central na interseção entre a epistemologia e a filosofia da mente é o problema do conhecimento justificado. Como podemos afirmar que nosso conhecimento é confiável e está fundamentado em boas razões? A filosofia da mente desempenha um papel importante ao investigar os processos cognitivos e os mecanismos mentais envolvidos na formação do conhecimento. Compreender como a mente funciona pode nos ajudar a entender melhor os processos de percepção, raciocínio e inferência que sustentam nossa busca pelo conhecimento. Além disso, a filosofia da mente também aborda questões relacionadas à natureza da consciência e da experiência subjetiva. Como a consciência está envolvida na aquisição e no processamento do conhecimento? A experiência subjetiva influencia a forma como conhecemos o mundo? Essas são perguntas que a filosofia da mente busca responder, explorando os aspectos fenomenais e qualitativos da mente humana. A relação entre a epistemologia e a filosofia da mente também levanta debates sobre a natureza dos conceitos e das representações mentais. Como as ideias e os conceitos são formados e como eles se relacionam com o conhecimento? A filosofia da mente investiga os processos mentais envolvidos na formação e no uso de conceitos, enquanto a epistemologia busca entender como essas representações mentais se relacionam com a aquisição e a validação do conhecimento. Em suma, a epistemologia e a filosofia da mente são duas disciplinas filosóficas interconectadas que investigam questões fundamentais sobre o conhecimento e a mente humana. A filosofia da mente contribui para a compreensão dos processos cognitivos, da consciência e da formação de conceitos, enquanto a epistemologia busca entender como adquirimos, justificamos e validamos nosso conhecimento. A interação entre essas disciplinas enriquece nossa compreensão do conhecimento humano e da mente, fornecendo insights valiosos sobre a natureza do conhecimento e dos processos mentais.